Meu querido, quanto você estaria disposto a gastar em um encontro para sair com uma digníssima nos dias de hoje? Você ia fazer tudo do possível para agradar ou você seria, digamos, econômico? Meu irmão, se liga no nível da exigência das digníssimas aqui. Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse com você? No mínimo, quinhentão. Quinhentão no mínimo? Uhum. Pra te impressionar? Pra me impressionar. E se você pudesse escolher o valor que eu fosse gastar, qualquer valor, quanto seria? Mil. Mil? Você acha que mil dá pra te conquistar? Dependendo do encontro, né? Você é exigente? Sou, bastante. Tem que gastar, então? Sim, senão não quero, duro. Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse com você? Uns 800. Uns 800 reais? Uhum. Você acha que já dá pra começar a curtir? Já. Em um encontro, óbvio. Sim, dá pra curtir várias coisas, né? Então pra você o dinheiro ajuda na conquista? Depende, né? A pessoa tem que mostrar o caráter também, né? Namoraria um homem que é desempregado? Não. Por quê? Ah, tem que trabalhar, né? Tem que conquistar as coisas dele, tem que crescer junto, né? Se eu fosse te levar no encontro hoje, quanto você gostaria que eu gastasse? Acho que uns 500, tava bom já. 50 só? Então já tava bom já, moço. Não se importa com dinheiro? Não. Namoraria um homem que é desempregado, então? Sim, eu acho que sim. Mas você teria que pagar tudo nos encontros? Não, não tudo também, né? Mas tipo, com o tempo ele teria que ter um trabalho também. Vocês tão vendo só, meus queridos? Não tá fácil não, hein? Brincadeira, né, meu irmão? Uma 500, assim, pra começar, né? Pra poder ter ali um encontro na média ali, né? E a outra digníssima já começou ali com 800 conto, né? Brother, a parada é a seguinte. Pra digníssima ali que falou que, ah, que eu não sairia com desempregado e tal. Eu até consigo entender. Afinal de contas, você ter o seu sustento faz parte, né, meu irmão? Todo homem deve correr atrás, todo homem deve se virar pra ter uma fonte de renda, né? Vamos combinar. Agora, exigir, meu irmão, 500 conto em um date. E assim, idealmente, aquela digníssima falou, ai, mil reais, né, meu querido? Já dá pra ficar legal, porque tem que saber se divertir. Brother, assim, tá insalubre, galera. Tá completamente fora da régua. Tá completamente fora do padrão o nível de exigência de algumas digníssimas. Agora, antes que a galera também venha reclamar e chorar, pô, mano, todas estão assim, cara. Vocês viram com aquela última digníssima ali? Falou que, meu irmão, 50 tá suave, dá pra tomar um açaí, comer uma batata, sei lá, coisa do tipo. E ela falou que sairia, sim, com um homem desempregado, até pagaria, meu querido. Porém, não dá pra folgar também, né? Não dá pra digníssima ficar bancando um cara encostado, né? Então, assim, beleza. Eu concordei ali com a digníssima que falou que não sairia com um cara desempregado. Afinal de contas, eu também não te recomendo você ficar sustentando uma digníssima encostada, que seja a desempregada, fique encostada em cima dos pais. Nisso aí, a gente até consegue entender. Agora, meu irmão, imagine só, até você conseguir conquistar os afetos de uma digníssima dessa, coloque aí, ó, um date por semana. Então, no mês, aquele date básico lá com a digníssima, 500 por semana, né? Então, já dá 2 mil reais, assim, pra começar. Quatro vezes que você sai com a digníssima, 500 reais. Mas, pra ser aquele date ali nos padrões do que ela espera, né? Tem que ser mil reais cada date. Então, seriam aí 4 mil reais. E pra aquela outra digníssima lá também, 800 reais, meu irmão, na boa. Agora, sabe qual é o problema? Eu tenho certeza que tem muito cara aí, que é pangaré, que deve gastar isso e mais pra sair com essas digníssimas. E, óbvio, como elas saem com caras que vão proporcionar esse tipo de experiência num date, depois, aonde que vai se satisfazer com o cara que ganha a média salarial do Brasil, que é 2.500 e poucos reais. Então, rapaziada, definitivamente, a régua de algumas digníssimas está bizarramente alta. Mas, como vocês viram no vídeo, não são todas, né? Existem digníssimas que têm a cabeça no lugar, que sabem o real valor do dinheiro. Agora, meu irmão, tá insalubre, hein? E essas digníssimas aí, eu tenho certeza que elas vão sair com os caras que até podem gastar essa grana, mas, como esses caras vão estar lá no topo da pirâmide, dificilmente esses caras vão querer entrar em um relacionamento. Provavelmente, são os caras, meu irmão, que têm muita, muita grana, mas muita grana mesmo. E pro cara gastar 500 conto, 800, ele não tá nem aí. Mas, enfim, essa digníssima vai querer alguma coisa com esse cara. E esse cara, simplesmente, meu irmão, vai leitar e, ó, vazar. E, enquanto isso, aquele cara perfeito, bonzinho para o relacionamento, ele fica ali na friendzone. Ele é segunda opção, se é que ele é segunda opção, né? Porém, a gente tá ligado, né? Depois de uma certa idade aí, você sabe que essas mesmas digníssimas vão atrás desses caras, né? Muitas vezes, eles até melhoram de vida. Nossa, Bentinho, como você está sumido? Quanto tempo que eu não te vejo? Só que esses caras de tanto levar toco, e agora que estão mais malandro, eles é que não vão dar chance nenhuma, né, meu querido? Porque a parada é a seguinte, agora vocês que lutem, minhas queridas. Mas e você, meu querido? Você gastaria 500, 800 reais, mil reais para sair com uma digníssima dessa? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante para mim. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar aquele like aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí para a gente continuar rindo dessas digníssimas aí. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!